E aí galera da TV Agit, estamos aqui mais uma vez em Sumaré, cobrindo o show do Vila Bagagem, o trio mais querido do Brasil, conversou com a gente, contou sobre o novo DVD, quer conferir? Acompanhe agora na cobertura da TV Agit. E aí galera da TV Agit, estamos mais uma vez aqui com esse queridíssimo trio Vila Bagagem, tudo bem meninos? Bem, graças a Deus, prazer imenso receber vocês aqui da TV Agit com a gente, curtindo essa noite maravilhosa aqui no Sumaré Arena Music. Olha, a festa do Sumaré tá bombando, o Wesley Safadão acabou de sair lá do palco, agora vão entrar vocês pra animar mais a galera ainda, qual é a expectativa? Conta um pouquinho pra gente. A expectativa é a melhor possível, pode deixar com a gente que a gente vai botar a galera pra cima aí no mesmo nível do Wesley, né? Porque o Wesley também a gente sabe que o show dele é pra cima, então Vila Bagagem também vem trazendo isso no nosso show. E muito feliz de estar novamente aqui mais um ano no Sumaré Arena Music, pra gente prazer imenso, a festa exemplar, estrutura, o público vem em peso. Então assim, a gente só tem motivo pra curtir, a gente não vai nem fazer o show assim, na verdade a gente vai curtir também junto com a galera. Isso é muito bom. Emily, conta pra gente agora, gravação de DVD de vocês, bombou nas redes sociais, todo mundo acompanhando aí, foi um sucesso. Como foi o trabalho de vocês, como vocês esperaram esse tempo todo do DVD? Bom, graças a Deus, a gente já tinha esse sonho desde o começo do Vila Bagagem, e com o passar dos anos, do nosso trabalho, dos nossos shows, a gente vem se aprimorando e deixando esse sonho se tornar mais realidade. E o Nuto, pra quem não sabe aí, é um dos maiores compositores do Brasil, então já faz um ano que ele vinha preparando um repertório muito bacana pra gente poder gravar. Então a gente sonhou, planejou, executou, e logo logo a galera pode entrar no nosso canal do YouTube, pra conferir o teaser do DVD, pra conferir a música nova que vai sair, tá incrível. Isso aí galera, acompanha que vale a pena. O Gui, conta pra gente, qual música que não pode faltar no repertório de vocês? A música, na verdade, assim, que não pode faltar é a que foi um divisor de águas pra gente, que é a Abelha Sem Mel, que meio que mudou assim a caminhada do Vila Bagagem. Então acho que a Abelha Sem Mel é a primordial, não pode faltar nunca, nem um show, pelo amor de Deus. Minha participação com o Henrique e Juliana, é isso mesmo? Exatamente. Então canta um pedacinho pra gente? Vamos, claro. Tá na cara que eu sem você é a estrada sem sentido, viagem sem um turista perdido, amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é a Abelha Sem Mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Isso sou eu sem você. Isso aí galera, parabéns pra vocês. É Vila Bagagem aumentando mais ainda a audiência da TV Agita. Música Não tem nem esse cachorro Que hoje estou segura-me Segura-me, eu vou de mim Quando eu durava te maquia, já era Que hoje estou senta a voar Que hoje estou feita, mas Sempre está com que eu se mante Quando eu durava te maquia, Quando eu durava te maquia Para o meu irmão Passa com que eu durava te maquia Ai, meu irmão Como viva-me, eu durava te maquia Pra que cuida a cará, você me dá de pé Sempre tem meu coração Só nunca 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 Eu vou até falar Eu vou até senão você tá Só nunca 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 Só não me liga nessa noite Eu vou fazer isso E agora chora Que pode escolher Que pode escolher Que pode escolher Que pode escolher Vem, vem, vem Só não me liga nessa noite Que eu vou fazer Que pode escolher Que eu vou fazer Porque eu vou fazer isso Só não é minha filha, só não é minha filha Se você quiser me falar, me dá-lhe-lhe-lhe É uma missão, que pode escolher É uma missão, é uma missão É uma dor É uma dor É uma dor É uma dor É uma dor